Eu tô à procura de uma morena, que eu marquei o esquema, né? Uma namoradinha. E aí, como eu não sou daqui, eu tô meio perdido. Não, não poderia ficar aqui só pra esperar? Não conhece nada a passo? Valeu. A gente não é daqui, aí fica meio perdido. Eu vou ficar rodando aí, de repente, né? Você é da manhã? Eu sou de São Paulo, cara. Aí eu tô esperando, olha, que eu marquei um esquema. Louco pra gente dar uma volta aqui, que eu acho que o negócio aqui é tombado, né? Chegou. Valeu, viu? E aí, Vidoca? Tudo bom. Que isso, meu? Obrigado, viu? Então, aí... Moça, posso ficar aqui um pouquinho, que eu tô esperando uma pessoa chegar? Pode? Pode? Só deixar aqui, de boa? Tranquilo, dá licença. Esperando a gostosa do pastel daqui, né? Muito bom. Muito bom. Não, obrigada, bom apetite. Então... Eu já tô praticamente no segundo. Tá quente. Tá quente. Hum, não vou apaixonar. Você não apaixonou. Você já apaixonou uma vez, não é gostoso? Sabe quando você recebe aquele eu te amo? Muito bom. Muito bom, né? Eu tô assim. Ficou bobo. Compro flores. Oi, meu amor. Ai, vibro. Tá vendo, rapinha? Olha só isso aí. Um gostinho de pastel. É, comprei pra você também, né? Delícia. Obrigado, meu amor. Sabe pra você. Obrigada, amor. Tchau, meu amor. Obrigado. Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo o que rola nos bastidores da RedeTV.